Música O rugby está de volta aos Jogos Olímpicos. Ele é um esporte de muita ação e velocidade, além de lances espetaculares. E para você não fazer feio, veja agora 5 dicas para torcer como um profissional. Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Aprendi com o meu primo. A gente já é super ligado em rugby. Ah, vou me ajudar, mas presta atenção na próxima jogada. A partir do momento que a gente começa a assistir, a gente começa a se interar com as regras e fica fácil. A dica que eu daria é tentar conhecer, procurar uns vídeos. Os jogadores famosos do mundo do rugby vêm jogar as Olimpíadas. Então para quem não conhece, a Nova Zelândia, que vai ter o Haka, com certeza que é super legal. É importante saber que o rugby é um jogo de muito respeito pelo adversário. É que primeiro que não existe visão torcida, torcemos juntos. A comemoração é de todas as pessoas que estão envolvidas na partida. E se fantasiar, né? Quando eu estiver para o final, com certeza. Pegar a França e a Inglaterra, vai ter jogador inglês do lado francês, o inglês fantasiado com a gaita de fora, o escocês. E o francês vai estar com a roupa, com o galo na cabeça, pintado. A cada grito da torcida, a gente tem uma força a mais para poder ir mais longe. Cada passe bem feito, a torcida cresce. Até o tri que é o absoluto orgasmo do rugby. Até o ritmo, chegaste! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL